Música Começam a valer nessa segunda-feira as normas para estimular o parto normal. O objetivo, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é reduzir o número de cesarianas desnecessárias realizadas pelos planos de saúde. Atualmente, quase 24 milhões de mulheres são beneficiárias de planos de assistência médica com atendimento obstétrico em todo o país. De Brasília, Leandro Alarcon. Música